Olá, galera! Aqui J. Bols, direto do Rio de Janeiro. Convido a vocês, toda a galera do interior paulista e você de todo o Brasil, para curtir a TV Aventura, www.tvaventura.com.br, para que você possa curtir uma grande programação excelente, com muitos programadores do jornalismo, sob o comando da Arciventura. E a personagem J. Caipira, que sou eu mesmo que faço uma personagem, J. Caipira e Roberto Paiol. De segunda a sexta, às 5 da tarde, com J. Caipira e Roberto Paiol, os dois caipira atrapalhados, com risos e prosa. Agradecendo aí toda a galera que curte a gente, aos amigos aí. Conto com vocês. Curti aí, os dois caipira atrapalhados. 5 da tarde, TV Aventura, J. Caipira e Roberto Paiol, os dois caipira atrapalhados. Abraço carinhoso a todos aí, de Cachoeira Paulista e cidades vizinhas, e o Brasil todo, o mundo todo, curtindo aí. Um abraço a todos. Um abraço, saudade e aventura. Carinho especial para vocês aí. Carinho especial para vocês.